Olá pessoal, eu sou Antônio Arlindo e esse foi o dia que nós pesamos os filhotinhos da nossa cachorrinha luna quando nasceram. Esse aqui nasceu com 59 gramas, infelizmente nasceu prematuro e não resistiu. Mas essa aqui foi a que resistiu, graças a Deus, ela nasceu com peso normal, com 117 gramas e hoje ela já está com um mês. Olha ela aqui como ela está agora e nós vamos estar pesando ela para você ver quanto ela ganhou de peso durante esse mês de vida dela. Está saudável, graças a Deus, eu vou estar pesando ela e mostrar para vocês a diferença, quanto ela aumentou de peso. Desculpa, essa é a minha filha Alice, está toda alegre aqui, vai estar me ajudando a pesar a Chiara. Chiara, é o nome que nós estamos sugerindo para colocar nela, achei muito lindo esse nome Chiara. Vamos ver depois se vai ser esse nome mesmo que nós vamos colocar nela. Olha a mãezinha dela aqui, a Luna, está aqui preocupada com a filhotinha dela. Se você perceber, a Luna está com o espetinho cheio de leite, por isso que a filhotinha dela está crescendo tanto assim. Só ela mamando, não tem um irmãozinho para competir com ela, então só ela mamando está crescendo muito. A Alice está se derretendo aí de alegria. Olha, e vamos pesar agora ela para ver? Aqui, a nossa cachorrinha que eu falei para você que nasceu com 117 gramas, hoje ela está com 620 gramas. A balança está se um pouco oscilando, ela está se mexendo. Olha, ela está chorando com medo de cair da balança. Então se ela está hoje com, ou melhor dizendo, se ela está hoje com 620 gramas e nasceu com 117 gramas, então ela ganhou 503 gramas durante um mês. É, vê só, a mãezinha dela está preocupada com ela ali. Olha, agora a Luna está cuidando dela. Como eu falei, como é só ela que está mamando, né, devido a, infelizmente, o irmãozinho dela não resistiu, ela está bem gordinha, viu? Mamando bastante, a Luna com os peitos todos cheios de leite para dar de mamar para ela. Então pessoal, esse vídeo é só para mostrar o quanto que ela ganhou de peso durante um mês. Como eu falei, ela ganhou 503 gramas dentro de um mês. Olha a Luna cuidando dela, tudo amor e carinho para cuidar da, talvez seja Kiara, tá bom pessoal? Fica com Deus.